Olá, eu sou a professora Sandra Pietrobon e estaremos trabalhando a disciplina de Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação II. Estaremos, neste vídeo, trabalhando a questão da leitura de texto científico, tão imprescindível para que possamos selecionar os conceitos a partir dos quais iremos organizar a nossa fundamentação teórica do projeto de pesquisa, que é um dos maiores objetivos da nossa disciplina, essa construção. Então, vamos lá. Como vocês podem ver aqui no slide, a leitura analítica, ela tem por objetivos favorecer a compreensão global do significado do texto, treinar para compreensão e interpretação crítica dos textos, auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico e fornecer instrumentos para o trabalho intelectual desenvolvido nos seminários, no estudo dirigido, no estudo pessoal e em grupos, na confecção de resumos, resenhas, relatórios e assim por diante. Então, nós vamos compreender que essa leitura analítica de textos científicos será uma boa ferramenta ou uma das ferramentas mais imprescindíveis para que possamos realizar a nossa fundamentação teórica do projeto de pesquisa. E voltando então para a análise textual, como está aqui no slide, um primeiro passo é verificar se a referência está de fato completa. Se for artigo científico, que revista ou periódico, o volume, o número, o ano. Se for capítulo, pertence a uma coletânea, é uma obra apenas de um autor. A marcação do texto, verifique sentenças, palavras-chave, escreva ideias ao lado dos parágrafos. Se for uma cópia sua, um livro seu. Levantar o vocabulário, anotando as palavras que você não entendeu e busque seu significado no dicionário. Então, como nós podemos ver, essa questão da análise textual envolve você perceber quais são as referências deste texto que você está de fato estudando, não é? Se todas as questões relacionadas à referência completa realmente estão presentes e se de fato esse texto ele condiz, é coerente com a discussão teórica que você tentará ou buscará compreender e empreender no seu texto, tá bem? Então, voltando à questão da análise textual, como está aqui no slide, buscar também informações complementares ao texto, o fato mencionado, autores complementares, por exemplo. A análise textual visa dar uma visão de conjunto do texto, permitir buscar esclarecimento sobre o autor e outros autores citados no mesmo, para que vocês possam finalmente fazer um esquema do texto. Então, todos aqueles textos que vocês pretendem, de alguma forma, utilizar na construção, da sua revisão de literatura, do projeto de pesquisa, é importante que vocês selecionem, organizem as ideias principais, realmente busquem o significado e o sentido dos conceitos presentes nos textos e anotem todas as referências, pois assim isso servirá para a organização da revisão de literatura, como eu falei, e também para que vocês possam ter aí uma boa biblioteca pessoal, digamos assim, para que dê embasamento ao projeto de pesquisa de vocês. Então, continuando, em relação à análise temática, como está aqui no slide, o momento em que o leitor irá questionar-se, se compreendeu a mensagem do autor, recuperando o quê? O tema do texto, o problema que o autor se coloca, a ideia central e secundária do texto, e é uma etapa, então, de recuperação do raciocínio desse autor, do processo lógico que ele percorreu. Então, muitas vezes, até na leitura desses textos, desses artigos ou capítulos de livros, nós conseguimos, de alguma forma, refinar o nosso problema de pesquisa, também ampliar ou melhorar os nossos objetivos do projeto de pesquisa. Então, não temos como, simplesmente, começar um projeto de pesquisa do nada. Nós temos que, de alguma forma, partir dessas análises textuais, das análises temáticas dos textos, para que possamos ter aí algumas ideias, partir de alguns conceitos que sejam imprescindíveis por entendimento do tema que buscamos estudar. Então, dando continuidade, ainda temos a análise interpretativa. Então, como vocês podem ver aqui no slide, é uma etapa, como o próprio nome diz, de interpretação da mensagem do autor. Situar o texto, também, no contexto de vida e obra do autor, bem como no contexto de outros textos que englobem o mesmo assunto. Explicitar os pressupostos dos quais o autor parte, as suas teorias, as correntes de pensamento às quais esse autor se filia, seus paradigmas. Explicar o texto com relação à sua coerência, validade, originalidade, profundidade e alcance. Então, essa análise interpretativa também nos dá uma base para que possamos compreender esse texto do ponto de vista, realmente, se ele atende aos objetivos da nossa proposta, do nosso projeto de pesquisa, até que ponto realmente irá nos ajudar a embasar esse projeto e até que ponto nos dá caminhos, nos dá possibilidades para avançarmos em termos de discussão teórica. Também, continuando aqui com os nossos slides, a problematização é uma etapa que exige algumas leituras sobre o tema. É ideal que se conheça bem o assunto, realize-se leituras que abordem sobre o mesmo tema, conhecer pontos de vista diferentes, críticas, ideias complementares. E, na prática, isso significa levantar e discutir problemas com relação à mensagem do autor. Então, muitas vezes, nós buscamos nos textos algumas ideias ou conceitos que nos auxiliem a responder os nossos questionamentos ou a nossa problematização do projeto de pesquisa. E, muitas vezes, os textos que fazemos a seleção não nos auxiliam, não avançam em termos de concepção para que possamos responder a essa problematização, o que dá um limite para as nossas pesquisas. Após todo esse processo, nós temos, então, uma síntese pessoal. Então, após vocês realizarem várias leituras, vocês chegarão a um ponto de realmente já terem uma conclusão sobre esse texto, sobre essa leitura analítica dos textos científicos e poderão, então, ter as suas sínteses, extrair as sínteses das ideias dos autores. Então, espero que este vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco esse processo de leitura analítica dos textos científicos e aguardo vocês em outros vídeos e momentos da disciplina. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho